Com licença moça, eu gostaria de comprar uma coca Que? Calma desse jeito? A gente não atende lixo assim Que absurdo, isso não pode ficar assim Agora sim, ficou perfeito Onde está aquele homem calvo, podre e imundo? Preciso encontrá-lo Ei moço, o que foi? É pra você Ainda que a vida te cerque de espinhos, no momento certo Deus te recompensará Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje É o dia mais aleatório dessa semana aqui onde criamos tendências Estou falando aí, os calvos são os novos cabeludos Está espalhando, está em mercado, está em empresas de tecnologia Está em jogos, está em sketches, está viralizando Então eu espero que pelo menos você seja um calvão de cria Pra estar aqui assistindo, isso inclui até as mulheres Esse é o SBS, perguntas enviadas por vocês Respondidas por eu que não tenho muito gabarito Queria agradecer vocês que mandaram um monte de perguntas E é porque eu falei que ia acabar com o SBS Colocar vídeo só de spoiler Mas não vou acabar não Enquanto tiver um calvo no mundo, o SBS ainda continua Ou seja, pra sempre Tá bom? Então vamos lá Tirar essas dúvidas Duvidosas Vamos lá, o TKRLD Quais as chances de Uranus ser o tesouro secreto de Mary Joyce? Sei que esse tesouro tem bastante chance de ter algo a ver com o enorme chapéu de palha congelado Visto que depois que o Doflamingo falou sobre ele A cena e o quadro seguinte é de ensamar do encontro com o mesmo Mas ainda assim não temos muita informação sobre Uranus Nem mesmo o que é e abre espaço pra esta arma ancestral estar em posse dos dragões celestiais Já que Uranus é o deus do céu Tem muito a ver O que você acha? Olha, tem bastante possibilidade de sim Visto que o Doflamingo disse que quem possuísse o tesouro de Mary Joyce Poderia controlar o mundo Não temos qualquer informação sobre Uranus Porque talvez não foi nem escrito muito nos poneglyphes E pode ser até mesmo a causa dos males que assolaram o mundo Como um século perdido, um século completamente apagado O que pode ser o tesouro sagrado de Mary Joyce? Porque temos algumas informações muito importantes referentes a isso Não necessariamente precisa ser o chapéu Mas algo que esteja embaixo dele como um corpo E faz muito sentido Olha só, lembra que ela fala do Doflamingo sobre a fruta do Lau? Quando ficamos sabendo que era a Akuma no Mi Suprema E essa fruta é uma fruta poderosíssima Que tem a cirurgia perene Que pode conceder a juventude eterna Para alguém a troca da vida do usuário Só que o Doflamingo especificamente estava interessado em outra habilidade Da Akuma no Mi do Lau Que era a troca de consciência Troca corporal Então, tudo indica que ele queria esse poder Para trocar de consciência com o corpo que estava ali Que pode ser sim uma arma ancestral Ou tesouro sagrado da terra de Mary Joyce O que pode ser, galera? Pode ser o corpo do antigo rei do reino antigo Pode ser o Joy Boy Pode até ter o Roger Cadê o corpo do Roger? Mas notem como o chapéu de palha ganhou um simbolismo muito grande nessa cena Um chapéu de palha gigante Porque ele pode acabar sendo uma espécie de coroa Daquele povo do reino antigo Do rei do reino antigo Por que temos um trono no centro do mundo, na Terra Santa? Porque eu acho que temos um fragmento do antigo reino ali Eles usurparam esse espaço Aquele trono tem que ter sido usado Por um inimigo deles E qual o inimigo dos 20 reinos? O reino antigo Então, muito possivelmente O corpo que está lá pode ser do Joy Boy Do passado Tá bom? Mas pode ter alguma coisa do Roger também Eu acho que é um corpo Estou falando que é um corpo Mas nem sei se é Mas como o Doflamingo falou que apodrecia rapidamente esse tesouro Dá indícios de que sim É um corpo Uma câmara congelada Agora que tipo de poder possui? Será que é um poder primordial Ligado às Akumas do Mi? Um poder que não necessariamente seja uma fruta Talvez o deus da chuva Que fez o mar subir do mundo de One Piece E configurou da forma que conhecemos hoje Tem muita coisa legal para discutirmos sobre isso Mas eu acho que a linha do tesouro é um corpo Tá bom? E pode sim ser Uranus Olha o Lailson Brito aqui Estou quase acabando de ler Kingdom E já se tornou meu mangá e anime favorito Fiquei surpreso que tinha outra obra Que eu não conhecia Que conseguiria ultrapassar One Piece Em favoritismo na sua opinião Obrigado pela recomendação Leiam Kingdom Vocês vão gostar Vocês vão se surpreender Depois vocês vão voltar aqui Como Lailson E soltar Esse agradecimento É uma obra fantástica É muito boa Lembrando que difere bastante sobre One Piece A primeira impressão que você tem Fala Pô Sobre a expansão A conquista A unificação da China É meio estranha a história Mas quando você começar Eu te garanto Que tem Uma Marineford por arco E os generais Que compõem toda a história É um barba branca Cada um ali É muito legal É épico Vale a pena É uma das séries mais legais Inclusive no Japão É uma das séries mais vendidas É uma série grande Obviamente Mas que você vai Eu mesmo galera Estou sendo bem sincero para vocês Eu sou um cara que pega para ler mangá Eu leio bem na calma Às vezes deixa acumular Quando eu conheci Kingdom Eu li Acho que 600 Sei lá 500 capítulos 600 capítulos em uma semana Tá? Então leio É muito legal E vai te surpreender Eu tenho certeza que vai entrar no seu No seu ranking de favoritos Beleza? Felipe perguntou se o Zoro ainda pode ter alguma evolução em Wano Queria muito ver ele indo parar no túmulo do Yuma Como ele queria no começo do arco Onde ele estava para devolver a Shisui E a Shisui retribui-lo como um agradecimento Eu acho que vai acontecer O Wano ainda não acabou Vamos ter agora bastante informação surgindo referente a Pluton Referente ao próprio país de Wano Acho que não tudo de cara O Wano ainda vai segurar algumas coisas Como ele sempre faz em todas as ilhas que passam Mas vamos ter algumas revelações E tem que ter um encerramento O Zoro ele tem que ir no túmulo do Yuma Tem que reencontrar o Nimaru Ter um diálogo Mesmo que seja curtinho Para entender um pouquinho mais sobre o Shimotsuki Então eu acho que sim O Zoro ele vai para lá Agora evolução Evolução é um pouco complicado Porque evolução está mais atribuído No desenvolvimento do personagem Aqui vamos ter mais informações referentes ao próprio país de Wano Ao Shimotsuki Ao seu professor O Zoro por enquanto em Wano não evolui mais Apenas aprende mais conhecimentos E passa para nós Obviamente Então eu espero que sim Que ele vá no túmulo do Yuma Eu gostaria que o Zoro É assim Lembra que eu falava? Pô esse arco aqui é o arco do Zoro Tem tudo para o Zoro Realmente brilhar E realmente o Zoro ele teve uns feitos muito épicos Ferindo o Kaido Foi o único que conseguiu deixar uma cicatriz no Kaido Fato que nem mesmo o Luffy Mesmo derrotando Aparentemente conseguiu Quebrou um chifre Mas o Zoro conseguiu deixar uma cicatriz Uma coisa que só o Odem tinha feito E Só que faltou um pouco Esse desenvolvimento da sua história Acho que o Odem poderia ter conectado Sim o Zoro com o Shimotsuki Aquele fato de fazer O Ushimaru Muito parecido com o Zoro E depois ele falar que Não, ele não é o pai do Zoro Assim Foi meio que um balde de água fria Obviamente que ele falou que Não é o pai Pode ser o vô De repente pode ser o vô do Zoro Então eu achei que o Odem ia entregar um pouquinho Assim das origens do Zoro Visto que ele surge Lembrando que pelo mangá O anime ele muda um pouquinho Essa introdução do Zoro Mas ele já surge com praticamente 10 anos Lá na vila Shimotsuki No East Blue Então eu gostaria que o Oda sim Explorasse um pouquinho mais O passado do Zorão Não necessariamente Tornasse ele alguém especial Mas tem muito flerte Ele é parecido com Ryumo Um esparachim de um olho só Então tomara que o Oda siga Para esse caminho aí Bernardo Faria Oda disse que inicialmente One Piece era para ter só 5 anos E os Yonkous Seriam os principais inimigos Disto isto Seria o Mihawk Um dos Yonkous iniciais Pois ele foi apresentado Logo no início da série Tirando o Shanks e os demais Só depois de Skypiea O Mihawk Talvez seja um caso a parte Ele já era um personagem Que era para existir Como sendo O melhor esparachim do mundo Talvez o deus da espada Porque O Oda no início Ele pegou o conceito De Monster Já leu Monster? Que é o One Shot Que conta a história Do Ryuma Como ele se tornou Deus da espada E o Oda Ele acabou canonizando Esse personagem na sua série O Mihawk Ele é o Cirano Do mundo de One Piece Porque o Cirano É o cara que o Ryuma derrota Então ele colocou O Mihawk Que inicialmente teria A sua alcunha De O Clare Vidente Então teria um poder Um pouco diferente Lembrando que no princípio Ali naqueles rascunhos O Oda Ele tinha uma Diferenciação de piratas Que eram os Man Piece Que eram aqueles piratas Mais parecidos com o Luffy E tinham os piratas Mais ruins Que só se importavam Com tesouros Como o Bug O Barba Negra Ele tinha essa diferenciação Até mesmo para os piratas Eram dois grupos Separados Atrás do tesouro One Piece Então eu creio que o Mihawk Ele pode ter sido sim Um personagem inicial Dentro da série Mas para ser o melhor Espadachim do mundo Ao qual o Zoro Iria superar E aí o Oda Acabou introduzindo Os Chichibukais Faz total sentido De colocar um dos personagens Mais fortes na série Dentro desse grupo Tá bom? Então não seria o Yonkou Não consigo ver o Mihawk Como um Yonkou Até porque os Yonkous São inimigos Para o Luffy Não para o Zoro Tá bom? Vamos lá O Ateishou Parando para pensar E analisar a série Tudo me leva a entender Que o tesouro One Piece É de fato a história Do One Piece Creio que os piratas Roger Deram gargalhadas Por se conhecer Uma brilhante história Do pirata que estiga O que você acha? Olha eu gosto Às vezes de procurar Algumas teorias Fora aqui do Brasil Principalmente Indonésia Coreia O próprio Japão O Japão tem umas teorias Bem legais Assim um pouco diferentes Da nossa linha teórica Foi lá que surgiu O exemplo Shanks vilão Sabe? Dois Shanks existindo No mundo de One Piece Então tem muita teoria legal Em fóruns japoneses Mas eu acabei Me deparando com uma Na Coreia Que eu achei interessante Que talvez eu possa Até trazer pra vocês Que o One Piece Seria uma espécie De metaficção A metaficção O que que seria? Que o tesouro One Piece Sim, seria o mangá O próprio A história inteira De One Piece E o Roger Ele riu Ao perceber Que a sua história Estava escrita ali E o século perdido Uma história apagada Seria algo como O autor Que tirou uma parte Da história E todos esses piratas Lutam pra que isso Não aconteça novamente Seria Quase uma quebra De quarta parede Sabe? Uma metaficção Seria algo Ao qual O autor Deixa clara Uma interação dele Com o seu próprio mundo Coisa que é um pouco Difícil de acontecer Se vocês quiserem Eu trago Um vídeo sobre isso Tem coisas bem legais Essa teoria Acho um pouco difícil Ser uma metaficção O tesouro One Piece Mas mesmo assim Bate muito bem Com o que você pensa Eu acho que tem muitas pessoas Que tem muitas pessoas Que pensam igual Que o tesouro One Piece Pode ser a própria história Do Luffy Lá contada E por isso Que o Roger Riu Como isso? O Luffy voltou no tempo? Seria ele o Joy Boy Do passado? Bom Tudo é possível One Piece Não dá pra descartar Mas se vocês quiserem Depois eu tento traduzir Essa Tem coreano Difícil pra caramba Mas eu tento traduzir Isso aí E faça esse vídeo Seria bem legal Pra gente estar discutindo Mas Deixa aqui no comentário Se você quiser Vamos lá Gabriel Santos Barbosa Foi confirmado No Road to Poleglyph É Road to Left Tail Mas eu também errei bastante Quando eu fui gravar o vídeo Eu ficava A jornada para o Poleglyph A jornada para o Poleglyph Tá meio estranho, né? Corta, volta Ah tá Road to Left Tail Mas normal Vamos lá Que recentemente Foi confirmado Que o Luffy Quanto mais ele E mais forte ele fica Isto não complicaria As coisas Sabendo que o Titch É ardiloso e cruel Um verdadeiro pirata Ele obviamente Tentará fazer A cabeça do Luffy Como fez aí em Peldal Isto não deixa Uma enorme desvantagem Se você não viu isso Galera Foi confirmado Esses Road to Left Tail São capítulos extras Tivemos esse ato De um mês Em One Piece E acabou saindo Capítulos extras Com informações Algumas informações Interessantes Como a possibilidade Da localização Do último Poleglyph Desaparecido O vermelho Essa coisa do Luffy Confirmada Que quanto mais ele ri Mais forte ele fica Ou seja Qual o potencial do Luffy O Luffy ri pra caramba É um potencial infinito Ele pode ficar Muito mais forte Quanto mais ele se empolga A sua pergunta A sua pergunta é muito pertinente Isso vale até pro Akainu Como é que o Luffy Lidaria com o Akainu O cara que matou O seu irmão O próprio Barbanega Tá envolvido também Na morte Do Ace Só que eu acho Que tem um fator Muito determinante E importante Que foi mostrado Na luta aqui Contra o Kaido O Luffy Ele tava convicto Que ele tinha que derrotar O Kaido Porque ele queria Brindar com seus amigos Ele queria comer Junto Todo mundo pudesse Comer à vontade Beber o quanto quisesse Ele queria que seus amigos Participassem da festa E ele se manteve Empolgado E tudo isso Por conta dos seus Cavalo Que que é isso? Os tambores da libertação Porque o Luffy Ele fala né Esse som é engraçado O som dos tambores Faz ele rir Então quanto mais Ele se engaja na luta Mais o seu coração acelera Mais os tambores tocam E com isso mais Ele ri Obviamente que o Ode Ele vai construir Todo um drama E sim Pra fazer o Luffy É ficar mais sério Por determinado momento Flertar com essa Quebra da sua vontade Mas o Luffy Vai alcançar o poder O maior de todos Aquele que supera até mesmo Roger ou Zbeck Ou qualquer pirata Que existiu Que é o poder De fazer as pessoas irem De unir as pessoas Maior poder do mundo Legal né Inclusive o Oda Saiu uma entrevista Mudei de assunto Vai ser uma entrevista do Oda Agora recentemente Com o autor De Detetive Conan Que eu achei muito legal Oda ele deu Deu duas passagens Uma referente até O Gear 5 Que você vê Como ele é uma pessoa Muito simples Uma pessoa realmente Que É O Oda ele parece ser Muito humilde Ele já falou uma vez Que ele se sentia mal Porque as pessoas Compravam o seu mangá Que ele ganhava dinheiro Com isso Ele é um cara Que ele se sente mal Porque ele ganha dinheiro Fazendo essa série Que ele faz Que é maravilhosa Que muda a vida Das pessoas né E aí teve uma passagem Muito legal Que ele disse Que começou A escrever mangás Porque ele queria Fazer amigos Na hora que eu li isso Foi Pô Foi porque eu comecei Meu canal Isso é muito legal né Porque eu era uma pessoa Que eu não tinha amigos Pra falar Agora tem vocês aí Um monte de careca Assistindo o vídeo aqui Um monte de calvão de cria Mas eu comecei meu canal Pra quem não sabe Por conta disso Porque eu queria fazer amigos Não queria Ganhar dinheiro Viver disso Isso foi tudo uma consequência Então eu era uma pessoa Que tinha uma coleção de mangás E não tinha amigos Pra falar sobre isso Porque os amigos que você faz Ao longo da vida Conforme você vai ficando mais velho As pessoas vão se separando Vão tendo família E emprego E você vai ficando na sua E eu senti uma vontade De achar pessoas Que gostavam disso E a internet possibilitou isso Foi quando eu tive a ideia Lá em 2014 Falei Pô Vou criar um canal Meu primeiro vídeo Teve 70 views Eu falei Uau 70 pessoas assistiram 70 Não tem uma pra falar Tem 70 Isso é magnífico né E aí o outro Ele falou sobre isso Que ele começou também A escrever mangá Porque ele queria fazer amigos Achei Assim Muito legal isso Então É uma mensagem Que talvez eu estou tentando Passar pra vocês Que Tem algumas coisas Mais simples e pequenas Que podem mudar Completamente a sua vida E o resto Que vem São consequências Coisas muito boas Acontecem Quando você pensa Nas coisas pequenas A segunda parte Dessa entrevista O Ode ele fala Sobre a concepção Do Gear 5 Que ele apenas queria Fazer algo engraçado Ele falou Eu só quero me divertir Eu quero só fazer Cenas engraçadas Eu não me importo Se as pessoas Não gostarem De como o Luffy Se transforma O que é o Gear 5 Eu só quero trazer Realmente essa parte Divertida Porque hoje em dia Não tem mais isso Ninguém mais vê Um personagem De um quadrinho Surgindo uma lâmpada Na cabeça Quando você tem uma ideia Olha isso Que legal Então assim Ele quer reverenciar Os artistas do passado Essas coisas simples Então galera Simplicidade na vida Certamente vai te fazer Muito bem Tá bom David Kerlon Será que o Shanks Vai para o Wano E fazer uma aliança Com o Luffy Para ele em buscar O One Piece Você fala do Shanks Entrar em Wano Será que o Shanks Vai atrás do Luffy Para fazer uma aliança Não vai Não vai Porque qual é o mote O Luffy Encontrar o Shanks Guardem isso Isso vai ficar Para sempre Se o Shanks Aparecer para o Luffy Acaba se quebrando A temática Da jornada Do Luffy Se tornar um grande pirata Para ser igual Ou ultrapassar O Shanks Então por isso Que o Shanks Não vai salvar o Luffy Em nenhum dos pontos Ele salvou o Luffy Em Bader Ford Ele foi parar Uma guerra E o Luffy Estava lá Por que ele não Vem ajudar o Luffy Agora em Wano Porque não é A sua missão Sua jornada É o Luffy Que tem que ir em direção Ao Shanks E o Shanks Querendo ou não É um rival para o Luffy O Luffy já disse Que iria derrotar Os Yonkos Especificou ali Para o Luffy Quando fez a aliança Falou O Shanks Eu quero deixar por último Não quero ele agora Então é o Luffy Que vai em direção Não acho que o Shanks Entre no país Deu ano de forma alguma E vai começar A se movimentar Para ir atrás Do tesouro One Piece Como Talvez o Road Poneglyph desaparecido Talvez esperando Em Lodestar Que é a última ilha Que os Logposes Apontam E qualquer um Que reunir isso Vai ter que passar Por lá Ou seja Vai estar com as informações Para a última ilha E vai ter que passar Ali em Lodestar E aí o Shanks Vai e luta Com a pessoa Que chegar lá Que certamente Vai ser o Luffy Mas tem ainda Barba Negra Se movendo pelas sombras Aí pode acabar Rolando esse confronto O Shanks Pode até morrer É uma possibilidade Para lá de real Do Shanks Não ver o Luffy E acabar Encontrando Barba Negra No caminho E sentir o temor Da sua escuridão Vamos lá Everton Werber Onde foram parar Os dois Yonkos Estão fincados Dentro da terra Será que a marinha Como o Ryokugyu Pode acabar coletando Os dois E jogando em Peudown Olha Se passou uma semana Após a derrota De Kaido E Bimon E para ser sincero Eles caíram na lava O Oda Ele Dificilmente Ele mata personagens Eu acho que os dois Vão estar petrificados De alguma forma Porque O Kairoseki Ele vem De explosões Vulcânicas De erupções Explosões De erupções Vulcânicas Que acabam jogando As piroboloínas No ar Piroboloína Existe mesmo Essas piroboloínas Entram em contato Com a umidade Das nuvens E é por isso Que as nuvens Até podem se pisar Então é uma explicação científica O Oda é muito legal Ao criar isso E a piroboloína Ela é o que Usada Para criar o Kairoseki E o Ano É o principal país Que manufatura isso Então Vem desse vulcão Do Monte Fuji Eu creio que eles Acabaram caindo na lava Vão ser petrificados Podem acabar Tendo uma erupção Os dois serem Jogados para fora Mas vão estar Travados ali Como uma estátua E podem acabar Entrando em histórias De capa Não sei se eu gostaria Que os dois Yonkos Tivessem seu desfecho Contado em histórias De capa Geralmente é o que O Oda faz Com outros personagens Mas eu acho que merecia Ele mostrar na série O que aconteceu Com o Kaido Com o Bimu E como eles estão Fora do jogo E o que vai impedir Realmente os dois De voltarem Para o game Agora se eles tiverem Estátuas de Kairoseki Que é praticamente Inquebrável Porque nós nunca vimos Ser quebrado Seja uma saída Uma possibilidade Acho que por isso Que ele jogou os dois Na lava Tá Luiz Gobi Com as revelações Do último capítulo De One Piece Você acha que o Sabo Vai realmente ser Um oponente final De a Kaido E se realmente acontecer O que você acharia O Sabo Contra o Akainu Ele vai ter uma dificuldade Muito grande Porque a fruta do Akainu É uma fruta superior Mas nada aqui Não possa ser utilizado No combate Eu acho que Pode acabar acontecendo Realmente O arco dos Revos Quer dizer Vai ter um arco dos Revos Não sei Mas a parte que envolve Os revolucionários Eles iniciando Eles iniciando a guerra Contra o governo mundial Antes do Luffy Voltar e aí Envolver o mundo inteiro Eu creio que Os revolucionários Podem ter uma parte Muito importante De estar começando A guerra contra o governo Mundial Antes do Luffy E foi muito flertado Com o Sabo Sendo mais adorado Do que o Dragon Eu achei isso Muito importante Porque me deu Umas vibrações Sobre quem vai sentar No trono Do centro do mundo Ao fim da série Quando o governo mundial For derrubado Porque o Oda Ele tem que restabelecer Um novo governo Não é verdade? E o Sabo Caminha pra ser O rei do mundo Aquele que vai sentar No trono Vazio Seria o Luffy? Com toda certeza Faz sentido Mas você acha que o Luffy Vai querer sentar Num trono Ser rei de alguma coisa? Ele quer ser rei da liberdade Não governar Para as pessoas Eu acho que os revolucionários Que vão acabar assumindo Esse papel De governar Para o mundo E o Sabo Com essa coisa De ficando mundialmente Famoso Sei não Acho que agora está começando A construir alguma coisa Maior para o Sabo Ele vai lutar contra o Akainu Eu ainda gostaria De ver o Aokiji Para ser sincero Queria ver o Aokiji Contra o Akainu Para a gente Poder entender Como foi aquela luta Dos dois E ver como é Dois almirantes lutando Mas Sabo É uma das possibilidades Bem reais Apesar do Akainu Ter muito 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 mais vantagem Pela sua fruta Que simplesmente Absorve as chamas Aí seria uma luta Apenas De Haki Pelo menos Para o lado do Sabo Anderson Moraes Por que o Shanks Quis evitar o encontro Do Luffy E decidiu agora Ir atrás Do One Piece O Rui parece que esperou Os mais poderosos Caírem Para se movimentar Bom fiz um vídeo Destrinchando tudo isso Meus pensamentos Vou resumir para vocês Por que o Shanks Decidiu somente agora Ir atrás Do One Piece Por conta de Nika Quase com certeza É o despertar De Joy Boy Que Shanks Estava esperando Ele tem conhecimento Dessa fruta Ele roubou ela O Shanks Ele conhece As lendas Do mundo De One Piece Tá bom Eu não acho Que ele é Uma pessoa Leiga Que pegou Essa fruta De forma Aleatória Uma possibilidade Isso vai acontecer Mas seria Muito mais interessante Se ele pegasse A fruta De Nika Sabendo Qual fruta Era aquela E ficar um ano Ali no East Blue Talvez procurando O filho Do Roger Eu gosto Dessa linha Tomara que o outro A concretize Então Tá bem implícito Que ele ir atrás Agora do tesouro De Nika Pelo despertar De Nika Joy Boy Tá bom E não porque ele estava Esperando os outros Caírem nem nada Ele estava esperando O Luffy realmente Se aproximar dele E eu acho que o chapéu de palha Também tem uma conexão Maior Por isso que ele não quer Encontrar o Luffy agora Se o Luffy encontrar Ele devolve o chapéu E aí o chapéu Pode ser uma chave Para a última ilha Uma chave para o tesouro Por que o Roger Hill? Porque ele deixou o Shanks Pra trás Com o chapéu de palha Ele precisava do chapéu Pra alguma coisa Legal né É isso Bastante perguntas Respondidas Muito obrigado Por enviarem mais perguntas Fiquei muito feliz De ver que vocês participaram É isso aí galera O SBS só continua Por conta de vocês Eu gosto de fazer Meu vídeo favorito Da semana E eu espero que vocês Também gostem E tenham gostado desse Porque se você gostou Deixa o like Até a próxima Valeu por assistir Fui Tchau 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 Tchau